E aí galerinha, Tubinha invadindo o canal do Tubarão, sem ele saber, ele não tá em casa, tá no trabalho E tá falando né, ele tava falando comigo ontem ó, ó, tô jogando um jogo aí, um jogo irado, um jogo top Entrei aqui no PC dele aqui e tô aqui ó, eu já tinha visto esse jogo, mas também nunca joguei tá Nunca joguei, eu vou tá jogando aqui na conta dele aqui, vamos tentar, eu vou ler a conta dele E quando chegar no trabalho, vai ficar super feliz, vai brigar comigo, mas ao mesmo tempo vai ficar feliz Ele não gosta que ninguém mexa no PC dele, então ó, bota aquele like aí e se inscreve no canal Vamos lá cara, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui uma pontuação boa Isso aí ó, só olha aqui no tremzinho, boa, pulou, pulou, ah não É, vamos jogar de novo aqui que eu sou muito ruim, tô esquentando, tô esquentando, tá Eu não acredito que o Tubarão é melhor que eu, não acredito mesmo ó Não acredito mesmo ó, peguei o Zima Ih, ó lá, caraca que doideira viu O jogo tá roubando, o jogo tá roubando Ih, o jogo tá roubando Fala pra mim, o Tubarão jogou mais do que eu? Não jogou mais do que eu não Não é possível, eu sempre sou melhor que ele Sempre sou melhor que ele ó, vamos pegar as moedinhas todinhas aqui Breve, breve, vou treinar e vou tá jogando no coin, tá No coin, olha isso aí hein, olha isso aí hein, passa por baixo Beleza, subi aqui ó, era pra ter pego ali hein, era pra ter pego ali hein, galerinha Era pra ter pego ali, passa aqui por baixo, passa por baixo Pura pra cá Ih, tá muito rápido o jogo E que é isso que eu peguei? Caraca, caraca, quase que eu caio Uh, meu Deus do céu, quase que eu morri, quase que eu morri Que doideira, que doideira é essa? Pula Pulei pra cá, pulei pra cá, pulei Opa, ó, 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 pula Será que a gente pular a gente consegue pegar? Eu não sei se pode pegar aquela letra P, pode pegar aquela letra P? Ó, ó, pega aquelas moedinhas, pega aquelas moedinhas Caraca, caraca, cara tá meio muito rápido Que isso, que doideira Ah, pula ó, dá pra pular isso aqui também Opa, pulei aqui ó, 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 show Show, show, que isso, que velocidade é essa? Meu Deus, cadê? Ó, ó, tem que olhar ali, tem que olhar ali, ó, viu? Eu ia cair ali, eu ia cair ali Beleza, ui meu Deus, ui meu Deus Que isso? Que sufoco Peguei uma caixinha aqui Ih, tô indo muito rápido Caraca, é recorde Vamos bater o recorde Uh, pulou, pulou, tubinha Pulou Isso Passei por baixo Ai, ai Ai, meu Deus do céu Que doideira Pula Pula Cai aqui ó Pulei, pulei Rapaz E que isso? Ah, não, não Que isso? Olha a pontuação máxima, batemos o recorde dele Que que é isso? Vamos jogar de novo Vamos abrir essa caixinha aqui Vamos jogar mais uma, né? Vamos jogar mais uma aqui Que a gente foi bem Ó, tô indo bem demais Tinha que pegar aquele negócio ali, hein? Caraca, muita velocidade, tá? Muita velocidade Tá bonito Tá bonito Tô indo bem Ó, isso Tô pegando a mãe Tô pegando a mãe Deixa ali Passa aqui por baixo Aqui, ó Sobe aqui, ó Pula aqui Aqui o comecinho É facinho, né? É facinho Tá? Peguei uma paradinha aqui Que eu não vi que era Boa Moedinha Vamos tentar bater o recorde Pegar um negocinho aqui, ó Ele fica pulando É isso mesmo Qual é a vantagem de pular? Opa Opa Quase Ele achou que eu ia cair na dele, né? Ele achou que eu não vou pegar essa letra, não Porque Achei estranho, hein? Achei estranho Mudou a letra E ela é o imã Ó, o imã pega tudo, hein? O imã pega tudo O imã pega tudo Já tô Já tô ficando habilidoso Já tô ficando habilidoso Olha isso aqui Ó Ó Que lindo, moleque Que lindo Pega tudo Se tivesse com o imã aqui, ó Dava pra passar aqui, hein? Ui Quase Caraca Nossa Pula Tô arrebentando Ó Ui Caraca Não 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 Mais uma Mais uma A última A última Agora é a última Agora é a última Gostei muito do joguinho Gostei muito do joguinho Quem quer esse jogo No meu canal Quem quer esse jogo No meu canal Só falar Quem quer esse jogo No meu canal Ó E não veio Não veio Não veio Já passando aqui Ó Vamos pegar Minha moedinha Tá Eu sei que a gente Tem que começar A treinar aqui, ó Pra ir pro no pões Aí a gente vai ver O nível que a gente tá Uh 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 Peguei 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 a paradinha aqui, ó Saltitante Saltitante Boa Caraca Oh meu Deus Oh meu Deus Pulei aqui, ó Ó que lindo Ó que lindo Pra cá, ó Essa daqui, ó Ó Passei pra cá Pulei Ó Que lindo Eita 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 Ferro Tô confiando naquelas letras ali não, hein Tô confiando naquelas letras ali não, hein Olha quanto ouro Olha quanto ouro Ó Caraca Tô muito habilidoso Tô muito habilidoso Peguei o ímã Peguei o ímã Passei pra cá Pulei Pulei Ihhh Caraca Olha isso Ha 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 Mitando Estamos imitando Ó Ó Vai vir um trem Vai vir um trem Peguei a caixinha aqui Pulei Abaixei Pulei Ó Abaixei Que que é isso Que que é isso Respeita Respeita Pulei Ó Caraca Vocês viram isso Caraca Joguei demais agora Joguei demais agora Pulei Ó Uh 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 Estamos jogando demais Ó Caraca 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 Caracabilidade Vocês viram isso Oh Ai Não acredito Não acredito E que é isso Vamos abrir essa caixa aqui Ganhamos um gorrozinho Ganhamos um gorrozinho Opa Que que é isso Respeita Uh Ganhei ela É isso Uh 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 Top demais Então galerinha Eu espero que tenham gostado Beleza Bota o like aí E tô indo embora nessa Tô indo embora Tô indo embora